O astro da Globo pediu para ter o último desejo realizado antes de morrer. Nelson Xavier foi um ator que fez papéis importantes no teatro, no cinema e nas novelas da Globo. Ele morreu em 2017, vítima de uma doença pulmonar. Antes de partir, o ator fez o último pedido. No momento de sua morte, queria estar vestido com o terno que ganhou de Chico Xavier. Ele falava que foi tocado quando fez o filme do Chico. A cantora, compositora e também atriz brasileira via Negromonte, mulher do ator. Nos momentos finais, ela falou para a médica de Nelson. Eu preciso atender uma vontade dele. Ele quer ser vestido com o terno que ganhou de Chico Xavier. Disse Clarissa Ayres de Oliveira, médica de Nelson Xavier, em entrevista ao G1.